Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Inglaterra, caixão de 4 mil anos, é encontrado enterrado em campo de golfe. Um grande caixão de madeira construído há pelo menos 4 mil anos, na Idade do Bronze, foi encontrado durante as obras em um campo de golfe na cidade de Shelfield, na Inglaterra. É gozado, né? A Inglaterra sempre, quando eles estão fazendo alguma coisa, encontra coisas históricas. Na Inglaterra, sempre que eles vão fazer, mexer na terra, sempre encontra alguma coisa histórica, de séculos e séculos atrás. Já vi bastante informação, notícias, né? Às vezes eles vão consertar alguma rua, fazer alguma escavação, estão sempre encontrando vestígios históricos. Cemitérios, entendeu? Coisas históricas da época pré-histórica, né? Da Inglaterra. Então, sempre encontra coisas assim que voltam no tempo, que remete à volta no tempo, que faz parte da história da Inglaterra, né? De acordo com informações do portal Notícias UOL, dentro do caixão estavam restos mortais de um homem e um machado raro. Imagina, esse machado deve valer uma grana, hein, pessoal? Deve ser muito caro. Segundo o pesquisador, existiram apenas outros 12 iguais ao machado no Reino Unido. Deve ser alguma coisa bem histórica mesmo, né, pessoal? Esse machado vai ver que representa alguma arma, né, de guerra. Uma época medieval lá de Inglaterra. A descoberta foi feita em 2018, mas só foi divulgada este ano. De acordo com o arqueólogo, o túmulo mostra evidências de que este foi o sepultamento de uma pessoa importante. Vai ver que era um rei, né, aristocracia, né? Então, com certeza. A matéria orgânica foi preservada nas condições úmidas e sem ar dentro do tronco ouco da árvore. Será que ele foi enterrado dentro do tronco ouro? Oco dita árvore. Isso pode nos dizer sobre plantas que foram escolhidas para amortecer o corpo e até mesmo a época do ano em que esse homem foi sepultado, disse o pesquisador Hug Wilmot. Que legal, né, pessoal? A Inglaterra tem sítios arqueológicos muito ricos. Sempre encontram, né, coisas históricas que remetem à história da Inglaterra há séculos e séculos atrás. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir este vídeo. Se você gostou, compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário. Muito obrigado por assistirem este vídeo. Grande beijinho no coração de todos. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho